. Que homem é que é Maltinhas ? Aqui com vocês Henrique Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico Episódio de Encheve ! Estamos com o Sam, o irmão do Nathan, e com o Nadine. Vai-me parecer que eu vim para aqui uns outros, para aqui apitar para caraças. Bora, salve, salve, salve. Bom, amiguinhos, bem-vindos, bora lá continuar com a sériezinha. Fiquem atentos porque hoje o canal vai ferver, Zés, temos o Long Shot que eu já gravei, que está lindíssimo, que é o NFL. Espero que vocês desse lado apoiem, vai sair às 15. E para às 18 gravei Modern Warfare, a beta que está muito bom, rico a matar saudades do antigamente quando ele andava aos tirinhos. Bom, bora, vamos continuar e temos que encontrar a Asav. Porquê? Porque a Asav levou a presa de Ganesh, tentou tramar-nos, ele tentou nos tramar, mandando abaixo lá aquela fortaleza dos Oissola, na esperança que nós morrêssemos. Mas nós consentimos de nos safar. Mais ou menos. Ok. Isto é uma parte de uma linha de comboio, que é precisamente isso que nós temos que fazer, que é ir ter com o comboio que é onde está o Asav. Lindo, Zés, porque tem que ser lindo. Bem, isso é britânico ou português do século 19, portanto não é muito moderno. Ah, português, pois, porque os portugueses estiveram na Índia. Isto vai dar mel aqui de certezinha absoluta, não? Não acham? Não acham, binguinhos? Esta tábua vai dar cocó? Não, por acaso não. Tinha tudo para dar errado, aquela tábua, não é? Ok. Aqui, a princípio, não vamos ter. What the hell? É para lá que a gente tem que ir para aquele comboio maldito. Será que vamos conseguir lá chegar a este episódio? Vamos tentar. Ui, que é isso? Então, Lady. Olha lá, não abuse, está bem? Ok, está bem. Ouvi dizer que também trabalhaste com o Asav. Como é que aguentaste a tortura? Como assim? Ele torturou-te? Ah, sim. Se eu estou a falar de si mesmo e da sua causa, é do tipo... Eu já percebi, ok. Não tens de me convencer. Só estou aqui para fazer isto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É incrível, não é? O que é isso? Não dá para refundirem mais os soros? Já vais exterminar a Chloe, não é? Vamos continuar, mas é, siga. Entretanto, já encharcaste a Chloe toda. Vocês não querem vir para tentar agora. Vocês ficam perdidos, desorientados quando eu não estou ao pé de vocês. Vem para cima, vem para trás, vem para a esquerda, vem para a direita. Oh my God, sabem uma coisa, amiguinhos? Apetece-me não jogar Uncharted. E vocês vão dizer, what Rick? Estás a curtir todo o jogo, apetece-me não jogar. Sabem porquê? É para ele não terminar. Apetece-me não jogar pelo... Oh shit. Ele não terminar. Aqui, bem. Como é que a gente vai subir agora aqui? Cá, vamos nós. Ok. Por aqui. Entendido. Aham. Que raio de voltas que a gente vai dar, não é, amiguinhos? Vou tentar-me... O que é isso? Ah, ok. Devia ter trazido a manchete. Zesp, vai ter-meis 10 mil likes e ainda dois episódios. Mais dinheiro? Na boa. Vocês são lindos, eu adoro-vos, Zesp. Tem sido um apoio fantástico, não? Mas vocês já estavam à espera de Uncharted e de uma série de minhas extras no canal, não é? Podes seguir. Não, estou primeiro. Mas fiquei atento que vai haver mais coisas. Longo Shot estava a dar loucos. É pena é não ter legenda em português, mas vão curtir. Vão curtir. Vai ser às 13, no primeiro episódio. Pô, esteja maluco, Sam. Não, ah, come on! Oh, chefe, oh chefe, oh chefe. Oh chefe. Que lindo, Zesp, que lindo. Vais? Como assim vais, atrás de mim? Olha que loucos eles! Ninguém se segurava ali, principalmente o verdadeiro que isto tem, ninguém se segurava ali. Pois está, Gil. É o quê? É pedra molhada. Está lindo esta. Onde está o Sam? Acho que ele não tem uma corda. Ah, pois, esqueci-me disso. Ele desenrasca-se. Agora está aqui. Já. Só podia. Ui, peraí, deixa lá falar igual. Obrigada por não teres matado o Sam. Ele ainda pode vir a ser útil? Isso mesmo. Uma boa atitude positiva. Podemos usá-lo como chamariz. Mandá-lo aos rebeldes. Atirá-lo por cima de uma granada e salvar-nos a todos. Gostas mesmo do Sam? Curtes mesmo o Sam a bruto. Falei, talvez? Deve ser, não é, amiguinhos? Vem. Vem. Ok. Ok. Sam! Onde estás? Onde é que será que está o maluco do Sam? Oh, olhem só, voltaram-me. Fizemos um pequeno desvio. Para o gajo. Vens ou não? Ah, até ia. Mas a ponto está um pouco partida aqui. Então salta. Fico feliz por achares que sou capaz de feitos sobre-humanos. Mas é um pouco longe. Nunca se sabe até experimentar. Espera aí Sam, nós já te ajudamos. Bom, vamos tentar empurrar esta bocadina para ver o que é que vai dar. Vai dar bosta, mas ok. Vai começar esta merda toda a cair, é o mais certo. Bora. Ei, isto pode funcionar. Como é que pode? Caraças, esta merda é pesada. Sério? Que ela disse esta merda é pesada? Raios, não estavas a brincar. Eu nunca brinco. Há cerca de nada. Sabem, uma de qualquer destino estava fora da cair. Ah, era mais fácil, não é? Que salto que o gajo deu! Segura, 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 segura! Ahhhhhhh! 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 AH! Ahhhhhhh! Foi por pouco? Ainda estás inteiro? Sim. Força, equipa! Vamos. E olha só os perucos porcos! Estou-te cagado. Estou-te cagado! Vai dar louco, desiste... Bom, vamos ter que subir aqui provavelmente, não é? Fá... Neidine, vê se há aí algo que possamos usar... Eu trato disso aqui. Não, é na boa. Anda lá, camarada, eu dou-te uma ajuda. Estou só a tentar ser o cabelo. Vê e aprende. Bora. Opa. Cá, vai estar. Aí está ela. Consegui. Vês alguma coisa que nos ajude a subir? Um caixote ou isso? Eu, 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 eu. Este deve funcionar. Será que funciona? Boa. Consegui. Cá para cima. Avança, Sam. Os mais velhos primeiro. Ah, és tão simpática. Não, ela está é com medo que eu atire com isto e te deixe aí em baixo. Pois, e que tal eu dar uma rápida vista de ódio? Vais? Não precisas ter de vinho já a tua frente? O gajo vai mesmo correr. Bora. Sam, vês algum caminho? Tá. Vais! Vamos mesmo precisar dos vossos ganchos. Tá bem. Vou a caminho. Não é muito seguro. Ah. Os ganchos sempre aqui. Ah, é para ali. E ele vai-se agarrar aqui? Ele nem tem gancho. Ah. Ah. Merda. Ah. Merda mesmo, Zé. Ah. Ok. Estás bem? Boa. Boa. Vou pedir emprestado o gancho da Naidine. Tenho uma ideia melhor. Não te mexas. Então. Ei. Ah. Naidine deve-me travar, Zé. Inacreditável. Ah. E agora? Chloe. Empresta-me a tua corda. Claro. Mas eu vou primeiro. Se ele deixar a gente passar, não é? Com licença. Desculpa. Pois, pois. Mas deixa a corda para mim, por favor. Pode ser. Oi, 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 oi. Oh, shit. Ah, Rick. Calma. Estava a querer tudo tão bem, meu. Estava a ficar tudo tão bonito para o filme. Não me mexas. Oh, ai. Então. Ei. Disse para não te mexeres. Inacreditável. Ai. Au. Au. E tu, Chloe? Obrigada pela vista de olhos, Sam. Pois, pois. Mas deixa a corda para mim, por favor. Bora. Isso. Pode ser. Bora. É. Oh, my God. Ah. Ah. Pode ser um atalho para os corris. Pelos vistos, ela vai primeiro. Para. Pode continuar. Deve para aqui um tesouro, não ouvi. Com certeza. Pois, agora não temos corda. É o que fala. Da próxima vez. Traz a tua própria arma. Chole. Toma. Cuidado. Está aqui. Para. Para, rio. Calma. É isso? Ok. Para. Para, miúda. Está louco. Está muito louco. Ui, ui, ui. O que é isso? Mas que lugar é? Tens louco. Toma. Ora bem. Eles são apenas uns quantos. Acho que podemos... Espera. Aquela, sabe, faz tudo à grande. Vai ser um belo espetáculo. Um belo espetáculo? Como assim? Filho da mãe. Shortline? Que raios estão aqui a fazer? Não nos tínhamos livrado deles? Sam. Ia? Só estava a dizer. Ei. Estás bem? Ela quer rever a Shortline, quer do pai dela, a Nadine. Porque eu preciso que estejas bem. Estou bem. Ok, meninas. Vamos fazer o seguinte. Eu trato do tipo da direita e vocês as duas tratam da... Merda. Ela disse que estava bem. Oh, shit. Gostaste da minha improvisação? Eu não. Mas você não... Não, não, não. Vai lhe escalar aí de vermelho. Vai, filho. Vai acabar agora. Estou mesmo a sursa este. Vai, filho. Porra, está bem. Estava mesmo a sursa. Eles têm a reforma de lugar Tá? Tudo bem? Encontrei-a! Oh shit Eu não consigo ganhar! Oh shit! Não vai escapar dessa! Ah! Oh sorry Dadinho! Agora? Oh shit! Oh shit! A sword again! Ah come on guys! Ajudem-me um bocado Zez! De favor meu! Se der! Avistai-os! Anda lá! Anda lá! Está lá isto isto! Preciso de uma arma para disparar a longe Zez! Eu não poderia! Está! Eu não poderia! Está! Talvez sim! Talvez não! Vamos lá ver! Como assim vamos lá ver? O que é que ela deve estar para aqui a magicar? Estás bem? A canadinha deve estar a magicar! Tem que ser aqui por baixo tem! Acho que passamos por aqui! Achas? Ajudas-me? Está bem! Bora! A cena da ação BDS é esta amiguinho! Só que as vezes eles andam no meio dos inimigos e não me ajudam! Eu vou dar par! Vi isso! O que é isso meu? Oh shit! Despachem-se meu! Despachem-se! Oh my god! Come on! Eia! Voltámos atrás de tudo a impressão minha! Ah não! Shit! Vai! Lindo! Eia! Brutal esta cena! Oh não! Oh não! Merda! Oh my god! Aquela viagem foi mesmo necessária! E eles? Olha! Olha ali! Está ali um tesouro! Veja este lixo! O tesouro não é? Olha aqui! Ah é para tirar uma fotografia! Gordo! Mas como é que ele agora veio ter aqui este lado? Estás bem aí em baixo? Sim! Estava bem! Até ouvir o Sam a dizer com a breca! Onde é que estão? Vai ali! Vem ali! Estás a ver o caminho! Fraser! Vamos encontrar algo para prenderes a tua corda! Ah! Parece-me um bom plano! Estou em cima! Estou em baixo! Estou conseguindo perceber! Não interessa! Siga! Aquele tesouro eu já vi que não vai dar para ir buscar! Quer dizer! Até deve dar! Se eu der a volta por aqui! Já percebi! Como é que é? Bora! Aí vou ter que andar a fazer aqui a Mega Parkour! Vai dar louco Zé! Aí! Eu vou te dizer! A Chloe tem mesmo força velhos! Brutal! Esta Chloe é mesmo um espetáculo! Chloezinha! Ah! Temos que ir lá abaixo de ficar aquilo! Já ouvimos! Tens? Ok! Estou a tratar disso! O que é que eles eram para ir a fazer? Já está! Ok! Anda cá para cima! Porra! Vocês eram os artistas do caraças dos dois, meu! Se não se fosse eu, acho que já não saía daqui! Ai! Ela acerta sempre por aqui! Oh my god! Não! Ah! Ajuda-me Zé! Oh shit! Ele ajuda, meu! Estou por aqui! Vai! Sam! Agarra-te a barra! Estou a tratar disso! Que tripla B maluca do caraças que estes gachos são! Quer dizer, a corda ficou lá agarrada para dar uma corda fora agora? É de outra corda! Obrigada pessoal! Bem conseguido! Sim! Nada mal! Bem conseguido, meu! Que doidos é o que vocês são os dois, meu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já percebi! Já percebi! Já percebi! Vamos ter que fazer isto! Depois mudar os carrinhos! Acho eu! Deve ser! É isso! Já estava a mandar agarradas lá para dentro! É amiguinho! Vamos ir do vídeo! Vamos lá! Ok, agora viramos aqui, bora, dás-me uma ajuda, bora, Sam, dás-me uma ajuda, bora, não faz nada este gajo, vamos empurrar esta bocadinha, vamos ver, vale é que faz ali uma descidazinha, saia aí miúda, ela podia vir e empurrar cá atrás, sem te ideia que isto faz, devia-te, passa a vida no chão, este doido passa a vida no chão, mas lá se foi o nosso caminho lá para cima, talvez haja um caminho mais direto, vale lá para cima, uou, um bocadinho das ratazanas... Bora, preciso de uma ajuda aqui para subir, siga! Quer dizer, tu ajudas sempre para a gente, é a Neidine, agora é o Sam... Eu estou na boa com isto, claro! Quando quiseres! Isso é mesmo na grandalhão, vei! Uiuiuiuiuiu! Oh, come on! Ei, há algumas escadas a mais por aí, Sam! Olha ali o tesouro! Têm sido uns dias marados, não é verdade? Sim, bem, não esperava que o Sam Drake voltasse a entrar na minha vida. Sabes, também não tinha a certeza se podia confiar em ti, tinha de testar-te um pouco. Hum, isso incluiu fazer-me esperar por ti durante duas horas numa zona de guerra? Testaste foi a minha paciência. Sabes, dessa vez, eu estava mesmo atrasada. Havia uma miúda no mercado que me vendeu um lenço. Ela era muito persistente. Deve ser verdade. Ei, voltem para os Carris, encontrei aqui uma coisa que nos vai ajudar. Ok, caminho! Ok, caminho! Voltem para os Carris. Quais Carris? Ali atrás? Será? Ok, Sam! O que é que tens aí? Eu? Encontrei um caixote! Claro que encontraste! Vá, eu empurro! Vou ter que puxar aqui o palo e... F***! Bora, Nadine! Agarra-te aí à fruta! Vá! Vou ter que andar com isto outra vez! Vai! Trazemos a carruagem até aqui! Vemo-nos ao meio do caminho! Tem que ser, né? Boa! Você quer usar a cachimónia? A quê? É a tua... Cachimónia! A cachimónia quer dizer a cabeça? Tipo usar a cabeça! Não foi isso que imaginei! Era no rio! Agora! Andamos agora a mudar isto para a esquerda, depois mudamos isto para a direita, depois mais não sei quê, depois mais não sei quê... O que mais temos daqui, né? A agulha está de talão, ainda por cima! Aqui, olha! Olha lá ali! Bora! Siga! Aí! Andá lá! Chloe! Numburgos! Vem! Aqui está! O velho desenrasque! Ok! E agora aqui! Vem! Isso! Podia ouvir as duas cá para trás! Empurrada! Vocês ou as duas! Estão a fazer um ótimo problema! E tu és o moina do que querasses! Ok! Estou pronta! Com certeza! Acá vai a bomba! Vocês veem! Acá vai a bomba! Perfeito! Vamos! Bora! Então! Ok! Pode subir! Bora! Isso! Já está! Enquanto a puxas a ela, eu vou buscar o troféu! Pois sabes! A pulseira apaga mesmo! Acho que nunca apanhei tanto troféu na minha vida num jogo! Há conta desta pulseira! Mas foi difícil apanhar a pulseira! É isso! Olha lá! Porque durante o... Ia gravando episódios! Fui apanhando aquelas pecinhas! Nem sabia que era a palpa pulseira! Nem para o que era! Fui apanhando! Foram aparecendo e eu fui apanhando! Vamos lá! Que gajo atiroso! Por que me assustei! Sai! Isso! Vem! Estamos quase no comboio! Quase! Falta só o quase! Ui! Sam! Podes usar a minha corda! Continua! Ele pode usar a minha! Faz parte do clube das cordas! Que honra! Queria estar a pitar! Será que está aonde? Pois faço puta ideia! Mas não vamos voltar para trás! Vamos! Vamos! Vamos lá agarrar isto! Que agora é... Pá! Ah... Para ali! Espera aí! Antes disso, deixa eu ver aqui o... Ah... Está ali... Olha ali! Bora! Estão lá balaço! Bem! Isso! Bem jogada! Truca! Agora vamos... Saltas! Isso! Isso. Bem jogado, ricosão. Faz um pro já. Bora. Tem que estar para entrar para aqui, não é, amiguinhos? Pela janela, talvez. Bom, e vamos ficar por aqui. Está no limite do nosso episódio, não é? Está livre. Vamos. Toma, tenho a tua corda. Obrigada. Bem, isto está a ficar cada vez melhor. Ah, mano, isto vai haver boa ação, não é? Espera. O que estará no caixote? Armas, munições, talvez. Talvez. Pensava que a Shoreline não vendia armas? Eles não vendiam. Esqueçam lá o caixote e a presa. Ali está o Açave. Quem é aquele Rambo que está ali? Orca. Orca? Não é? Ah, Orca é um helicóptero. Ah, não, Orca é um antigo neto. Sim, lá está ele, com aquele cabelinho maravilha. Ah, para mim parecia que a carne era estranha. Ah, ela entende. Ok, o acordo está feito. O teu Orca tem a presa. Vamos lá tirar-lha. Ei, ou, 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 esperem. E que tal termos um plano? Como disse, estão ali pelo menos uma dezena de gajos. Relaxa. Vives mais tempo. Estou tão orgulhosa. O que foi isto? Nem eu percebi isso. Bom! Zazacas! Os socias não respondem, portanto há trabalho a fazer. Tenho especial cuidado com o Amorosso. Entendido? Oh, que bom. O helicóptero levantou o voo. Ai, o copo vai andar por aqui. Não. Eles vão ficar por aqui até limparem a zona. Limpar? Estás a falar de nós. Vamos lá a bater essa merda. A bater o helicóptero? Como é que tu vais fazer isso? Pois, mas não eu hoje também, hein? Bom, amiguinhos. Vejo focar por aqui. Muito obrigado a todos. Continuem desse lado de forma épica a apoiar. Fiquem atentos. Se querem divertir mais, vai assistir mais conteúdo épico no canal hoje. Vamos ter Long Shot, que é uma das melhores histórias feitas até hoje num jogo de esporto que está linda. Ainda vamos ter Call of Duty. Desse lado só tenho-lhes de arrebentar com esse botãozinho do like. E vamos nos ver por aí no canal. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado.